O programa Energia Inteligente existe desde 2001. O projeto de autoclaves foi dinamizado na época do governo Aécio Neves e este continua sendo implantado até os dias de hoje. Ao todo, a CEMIG, companhia energética responsável pelo programa, atende atualmente 853 municípios de Minas Gerais. No total, o projeto autoclaves, uma parceria entre CEMIG e Governo de Minas, já substituiu mais de 100 equipamentos como este em todo o estado. Eu fico feliz de dizer que o carro do Rio Claro está entre esses 100 que foram agraciados. Portanto, hoje, viemos trazer esse equipamento. É um valor substancial, são 126 mil reais, que além, evidentemente, do benefício, há a questão da segurança que está lá, a questão da própria economia da energia, mostrando que a CEMIG está muito empenhada em ajudar aqueles que queiram reduzir a conta, diminuindo os custos com a energia. É um trabalho que nós levamos muito a sério. O Hospital São Vicente de Paulo recebeu na tarde de sexta-feira, 14 de dezembro, na presença da prefeita de Carmo do Rio Claro, Cida Vilela, do presidente, gerente e tesoureiro do hospital, superintendente da CEMIG, médicos, vereadores e a população presente, um aparelho autoclave, que vem a ser um equipamento que consiste em seu recipiente hermeticamente fechado, oferecendo maior eficácia no aquecimento de líquidos, processos de esterilização obrigatório em todos os hospitais. Com este novo equipamento, o hospital terá uma redução média anual de R$ 22 mil em energia. Segundo Maria Celeste, janeiro é o prazo em que o equipamento moderno estará funcionando. Feliz com a aquisição deste equipamento, estão os membros do hospital do município, como demonstra o presidente Rômulo. É mais uma conquista para o povo do Carmo, mais uma conquista para o hospital. A gente fica super feliz de estar podendo, nós todos, como voluntários, estar conseguindo mais essa conquista. E chegando no final de ano, o Natal seria um presente para a população, um presente para o hospital. O Hospital Vicentino está aí funcionando desde 1955. Graças a Deus, no final de ano, nós tivemos não só esta satisfação de receber este aparelho, mas receber mais duas verbas, um novo aparelho de eco-dobro que nós estamos já conseguindo, a verba já está na conta do hospital e uma outra verba para a reforma do estacionamento do hospital. Então, tudo isso só deixa a gente feliz. A gente deixa todos os compromissos da gente para poder estar aqui prestando este serviço para a população. Maria Celeste e Rômulo deixam seus agradecimentos aos parceiros que contribuíram na conquista deste aparelho para Carmo do Rio Claro. Um deles, como relata a diretora jurídica da CEMIG, é Ângelo Leite Pereira. Ele lutou por isso, pediu, encaminhou, acompanhou. Então, eu quero que todos saibam que nós estamos aqui abraçando-o nesse momento e dando essa palavra de reconhecimento ao trabalho dele em prol do povo do Carmo do Rio Claro. Especial a toda a população, a toda a diretoria que empenhou demais, ao ex-prefeito Ângelo Leite Pereira, que sempre foi um braço direito, que sempre esteve junto da diretoria do hospital, trazendo recursos, trazendo tudo aquilo que nós precisamos para poder fazer que esse hospital funcionasse dia a dia, cada vez melhor.